A polícia militar atendeu uma ocorrência no Jardim Cidade Alta, onde um funcionário relatou que estava indo fazer o corte de energia em uma residência e o locatário, ao notar a presença dele, ele teria agredido ele, então se iniciou uma discussão. Nesse momento, esse indivíduo, o locatário, foi até o veículo da empresa e danificou o automóvel e em seguida ele entrou na sua residência de volta e ameaçou, disse que teria uma arma de fogo na residência. Então, nesse momento, a vítima entrou em contato, a polícia militar foi até o local, fez contato então com as partes que foram orientadas sobre os procedimentos cabíveis.